Música Tudo bom com vocês? Estou aqui fazendo resenha de mais um produtinho de remoção de cravos e produto bem baratinho e acessível, que é do jeito que a gente gosta, né? Esse produto aqui eu encontrei lá na perfumaria Sumire por R$13,00 mas não foi na perfumaria assim normal, tá? Foi lá na perfumaria Sumire no estande deles, lá na Beleza do Bem então os preços estavam mais acessíveis, então eu espero que esteja mais acessível mesmo Tinha também o sachê que estava em torno de R$13,00 e pouquinho mas saia mais em conta comprar assim, né? Que vem 40 gramas É aqueles produtinhos normais, né? De máscara que a gente encontra assim, de embalagem e também tem os sachês e esse daqui, né? Máscara preta que a gente aplica e depois de um tempinho ela seca, a gente retira Essa daqui é da marca Capim Limão Eles estavam lá até com a Sheila Mello, né? Ela estava fazendo propaganda, ela foi lá, dançou E esse daqui ele diz que é Black Mask Carvão ativado e Turmalina em virtude do carvão ativado em sua forma Modo de uso, com o rosto limpo, aplique uma camada uniforme na pele, evitando as regiões com pelos e como sobrancelha Deixa agir por aproximadamente 20 minutos, deixando secar totalmente o produto Após a secagem, remova o produto da pele com as mãos Após retirar o produto, enxague o rosto com água e seque Recomenda essa aplicação uma vez por semana E eles não testam em animais, tá? Como eu falei, eles têm 40 gramas E é daquelas embalagens, né? Normais Que a gente abre aqui embaixo Sai o produtinho, no caso essa máscara preta Aplica com as mãos ou com uma espátula, que foi o meu caso E depois de 20 minutinhos você estima Eu vou mostrar aí aplicando pra vocês o antes e depois Não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois eu conto o que eu achei Aplica com as mãos ou com as mãos ou com as mãos Aplica com as mãos ou com as mãos ou com as mãos ou com as mãos Aplica com as mãos ou com as mãos ou com as mãos ou com as mãos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na hora de tirar eu realmente achei difícil, mas conforme eu fui tirando eu vi que a minha pele estava assim com os poros mais fechadinhos, alguns cravos tinham saído assim nos mais finos, só que eu tinha bastante cravo que estava grosso assim no nariz e ainda bem que eu não fiz limpeza antes de pele, não fiz nada. Deixei mesmo ficar crescendo mais os cravos porque eu queria mesmo ver se tinha alguma coisa na feira e encontrei de outra marca, já testei de várias marcas aqui para vocês aqui no canal. E aí eu vi que esses mais grossinhos eles não saíram, tem sim um adesivo que é daqui de New York que eu já testei e ele tira todos assim, você não precisa esfregar ele sai completamente. Mas assim, dessas máscaras eu acho muito difícil quando o cravo é mais grosso, o que eu acho que ele facilita a remoção. Tanto é que depois eu fui aplicando, assim, fui aplicando não, eu fui apertando sem utilizar muita força e aí saiu até os mais grossinhos, gente. E aí sim eu vi que a pele realmente limpou. Os poros eu vi a diferença na hora, tá? A pele ficou mais lisinha. Aqui ele diz que retira também espinhas, né gente? Remoção de cravos e espinhas. Isso daí eu achei que não valeu, não é verdade, tá? Eu não estou assim com nenhuma espinha inflamada, porém eu estou com uma aqui e uma aqui no queixo, assim, bem pequenas, que elas são internas, então que se eu mexer ela vai, né, vai inflamar, mas essas daqui que são mais grossas internas, é óbvio que ela não vai tirar, né? Então eu acho bem complicado quando a marca escreve remoção de cravos e espinhas porque é mais difícil. A não ser que, como eu falei, ela já esteja pontudinha. Aí talvez, acho que facilite, tá? A remoção ou ela estourar. Como eu não estou com nenhuma desse jeito, graças a Deus, então não tenho como falar pra vocês. Mais cravos, como eu falei, os mais fininhos eu percebi sim, poros eu percebi a pele mais lisa, também a textura, ela ficou com uma sensação mais desidratada, assim, como se fosse de Photoshop. E os cravos mais grossos eu tive mais facilidade em apertar e retirar. Não consegui tirar tudo certinho, assim, com a mão, confesso, inclusive eu apliquei com espátula pra não ficar grudando, né, justamente pra facilitar a aplicação. Mas na hora mesmo de tirar, eu achei mais difícil com a mão e depois eu lavei, assim, com água, né, normal no rosto e depois eu passei água, sei lá, pra retirar tudo direitinho. Aí sim que eu vi que a pele estava maravilhosa e apliquei depois o gel, né, de vitamina C, anti-idade que eu costumo usar no dia a dia. E aí eu vi que a pele absorveu melhor, sabe? Ela ficou hidratada, ficou mais vissosa. Ficou muito bonita, gente, tanto que a maquiagem, ó, que eu fiz hoje, ela assentou melhor na pele. Nem a base, assim, tanto lá, essas coisas que eu passei, porque é só pra gravar, assim, de longe. E eu achei bem boa, bem bonita. Gostei bastante, gente. Curti. Então é isso, meus amores, eu gostei bastante. Achei que vale super a pena por R$13,00 pra 40 gramas. Não acho que, assim, ela vai durar eternamente. Até que usei bastantinho, mas eu acho que vale mais a pena do que um sachê, né, que tava quase R$4,00. Então, se vocês forem comparar, se vocês puderem, assim, na loja, vale mais a pena. Não tinha testado outro produto da Capim Limão, mas eu sempre ouvi falar, né, conheço os produtinhos. E lá, já que tinha lá na perfumaria Sumire, eu quis testar. Tá bom, meus amores? Então é isso. Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam essa marca ou se vocês já testaram, tá bom? É isso, espero muito ter ajudado vocês ou ter deixado aí um pouquinho de curiosidade, tá bom? Não se esqueçam, é claro, do meu joinha, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Um grande beijo. Tchau!